Gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu selecionei para vocês alguns body splashes que são bem delicados, rosados, frescos, leves. Eles têm aquela nossa vibe princesinha e eu acho que isso é uma vibe sensacional. E eles ainda têm outra coisa em comum, tá? Tirando um deles, os outros têm isso em comum. Eles têm muito boa fixação também. Então são body splashes que funcionam às vezes até como colônias. Dá para a gente colocar no lugar do perfume. Aliás, muita gente já comenta sobre isso e eu acho curioso. Eu sempre usei body splash como perfume, mas por exemplo, em situações em que eu não precisava de muita fixação, porque eu sei que eles tendem a fixar menos. Mas eu já descobri com vocês, com os comentários de vocês, que tem gente que usa body splash como se fosse um complemento do próprio perfume. Tomou banho, passou hidratante, passou um body splash e depois vem com perfume. Isso é tipo aquele layering, né? Acho que é assim que fala, que é você fazer camadas de fragrâncias e tal. Eu achei isso muito curioso. Eu não sou adepta de fazer isso, tá? Realmente eu já uso naturalmente no lugar do perfume. Mas vamos lá. Sabe por que eu fiz esse vídeo e fui catar essas fragrâncias aqui no mês de body splash? Por causa deste body splash que eu já mostrei em alguns vídeos aqui. Ele é da La Rive. A La Rive tem uma linha, eu acho que hoje em dia até está maior, mas ela tem uma linha que foi na época que eu conheci aqui com quatro body splash. Tem vídeo no canal com a resenha dessa linha completa, mas eu acho que hoje ela tem novas fragrâncias que eu não conheci. Gente, eu vou deixar o link para quem quiser encontrar, que eu encontrei na Shopee, aqui na descrição do vídeo. Mas eu vou adiantar uma coisa. É viciante. Você vai acabar querendo conhecer algum outro depois, tá? Esse é o Crazy in Love. E ele tem um cheiro que mistura várias vibes. Mistura o cheiro do perfume de princesa, o cheiro do perfume fresco e cítrico. Mistura também o cheiro do perfume de rica, que é aquela sensação mais radiante. É um azedinho tão suculento, algo numa vibe, cheiro de bonequinha também, cheiro de patricinha. Ele poderia encaixar em vários desses temas. E ele tem uma... como é que eu vou dizer assim? Um plus, um bônus. Ele é Body and Hair Mist. A gente pode usar no cabelo, inclusive ele é enriquecido com várias vitaminas e tal. Tem vitamina E, tem provitamina e B5. Eu acho que isso é um diferencial. Porque geralmente, produtos com álcool e tal, a gente não pode borrifar no cabelo. Não sei se ele tem álcool, né? Tem algumas fragrâncias que não tem, mas deve ter sim. Mas como ele é enriquecido com vitaminas, né? A proposta é não ressecar. E ó, sinceramente, eu tô com ele no meu cabelo. E quando eu coloco perfume normal no cabelo... Não pode, mas às vezes eu faço. No final do dia você sente o cabelo meio assim, ríspido. Ríspido, sabe? Seco. E não foi o caso. Ó, a mão deslizando, ó. Ó, de boa. Sem fazer aquele... Ah! É porque o cabelo não tá ressecado, tá? E tá bem bacaninha. Inclusive, eu pintei ele essa semana, né? Pra pintar os branquinhos que estavam aqui na raiz. E ficou super cheio de pó. Tá? Quem quiser, eu deixo a tinta também aí na descrição do vídeo. No box de informações. Mas aí, voltando aqui. Esse azedinho suculento dele. Que dá uma vibe de cheiro de fruta. Cheiro de flor. Cheiro de rica. Cheiro de shopping. É muito viciante. E ele tá com uma fixação na minha pele por volta de três horas. Gente, pra ser um body splash, eu acho essa fixação muitíssimo boa. Então, já comecei com ele. Fiz mojabá. Porque, realmente, eu tenho ele há muito tempo. Mas, nessa última semana aqui, eu resolvi usar. Ele tá até descendo. Porque, sei lá, eu te senti, me encantei. Isso é maravilhoso. Dá uma chegada na tua coleção. Pega alguma coisa que você não usa há tempo. E redescobre. Porque isso é muito gostoso. É melhor do que comprar um perfume novo. Porque você fica pensando assim, caramba, eu já tenho essa joia aqui. Vou pegar mais um. Esse eu conheci essa semana com a Lídia. Que a gente fez uma troquinha. Não sei se você já postou o vídeo, mas devo ter postado, né? E aí, na troquinha com a Lídia, eu peguei esse body spray aqui, ó. Do perfume Yara. Da marca Latafa. Que é um perfume árabe. Ele parece um desodorante mesmo, ó. Tem tampinha de desodorante. E parece o body splash do Lily, né? Que é nesse estilo de spray. Parece spray de cabelo. E ele é uma delicinha. Ai, é tão gostoso. Quando eu pesquisei sobre esse Yara rosa, muita gente falou que ele era inspirado no Delina. E eu não gosto do Delina. Não gosto. Mas aí eu fui e pedi pra ela levar. Pra eu experimentar. Ela levou e eu... Ah, adorei. Aí a gente fechou a troquinha. Nossa, gostei muito mesmo. Tem um cheirinho de iogurte, creme de morango. Um toque de coco também. Eu sinto como se fosse um creme de coco. Nossa, gente. É um docinho muito bom. Marshmallow. Eu sinto bem essa vibe. Ah, Su, mas você falou que não tá mais na vibe dos docinhos. De fato, eu não tô mais na vibe dos gourmands e tal, muito intensos. Mas, gente, uma vez formiga, sempre formiga. Eu vou continuar gostando. O fato de não tá mais na vibe faz com que eu não fique buscando só aquele estilo. Entendeu? Então, assim, eu hoje sou mais eclética. Mas é um perfume muito gostoso. Um cheiro muito bom de sentir. Então, eu sempre serei também formiguinha e gostaria dos doces, sabe? Assim como eu gosto hoje muitíssimo dos florais. Eu amei. Também vou deixar link pra vocês, porque embora a Dye Imports tenha, ela não... Esse aqui tá esgotado. Tá? Então, tá esgotado. Eu vou deixar pra vocês aí na descrição. Também achei que tem uma fixação legal. Inclusive, a Lídia comentou isso comigo. Ela falou, ó, pra ser body splash, eu achei que ele tem a fixação bateria. Eu também achei, tá? Não foi uma coisa, assim, super absurda. Mas ele fica na pele, ó. Deixa eu ver se eu me lembro. A gente se encontrou cedo, por volta, assim, de... Vou dizer que por volta de meio dia e meio eu tava passando ele. Tá? Depois que a gente se encontrou, a gente trocou uma ideia, né? Por volta de meio dia e meio eu tava passando ele. Mas eu acho que a Dye foi um pouco antes. Eu cheguei em casa, gente, umas três horas, porque eu ainda fui rudupiar. Fui no mercado. E eu tava sentindo ele, assim, de levinho na minha mão. Tá? E olha que mão não é um lugar que fixa muito as coisas, né? Mas geralmente a gente lava a mão, sua, esfrega, passa aqui, passa com lá. E o perfume tende a ir embora mais rápido. Então, não, eu não achei ele ruim, não. E eu usei depois ele em casa também, até dormir com ele. Não passou a noite inteira. Mas por bastante tempo, enquanto eu estava na cama, que eu demoro a dormir às vezes, eu fiquei sentindo. Então, sim, ele não é um perfume de muita projeção. Mas ele é um perfume de boa fixação, tá? Gostei. Acho que o perfume mesmo deve ser até o desempenho melhor, né? Tanto tempo... Tanto... Eu pensei que tinha parado de gravar. Tanto tempo que eu não falo dessa linha. E é uma das minhas linhas xodó, da... Linha de cosmético, no geral, que é a linha Lapiel, da Eudora. Eu vou deixar o contato da Priscila na tela. Ele é aqui do Rio de Janeiro, mas ela envia pra todo o Brasil, tá? E você pode pegar em mãos no Rio de Janeiro também, se você não quiser pegar pelo correio. A linha Lapiel, gente, era de uma hidratação maravilhosa pra pele. E ela desenvolveu os body splashes, que também tem ativos hidratantes. Então, você não vai estar só se perfumando. Vai estar se perfumando, vai estar se cuidando. E na vibe cheirinho de princesa, eu peguei o Lotus do Oriente, que é o roxinho, né? Arroxiado. E ele tem toda essa vibezinha de princesa, de delicadeza. Ele é azedinho, ele é fino, ele é leve, suavemente adocicado. Jamais eu diria que isso aqui é uma pele com um perfume doce. Ele não é doce. Embora a Eudora tenha muita coisa doce, né? E esse daqui eu não diria que é não. É um cheiro muito de fruta suculenta. Uma sensação como se eu estivesse misturando aqui damascos, cítricos, amora, framboesa. Mas sem ficar doce. Só adocicado, tá? Também não vou dizer que não fica nada adocicado, porque ele não é zero açúcar. Ele é adocicado. Mas não é doce, por exemplo. Como esse e como esse, tá? Esse daqui é bem mais suave, o Lotus do Oriente. E tem também muito boa fixação. E o que eu acho mais legal é saber que enquanto eu tô perfumando aqui também a minha pele, ela tá recebendo ativos hidratantes. Ainda mais, minha amiga. No verão que tá chegando por aí, eu já tô sofrendo por antecedência, porque eu não me dou com o verão. Eu sei que muitas de vocês amam o verão, gostam de praia, curtir, viajar. Mas como geralmente a minha vida social se resume a ficar no quarto, ver no filminho, ir pra sala, ver uma TV. Calor não me apetece, que eu não posso ficar o dia inteiro com o ar condicionado ligado. E a casa fica, um forno, fica tudo muito quente. Até a pepinha, que é minha calopsita, a bichinha fica de bico e aberta, assim. Aí eu fico com pena. Então calor não é pra mim. E agora no verão, então, eu acho que os body splashes, eles salvam a gente. Porque traz essa sensação de refrescância. Quem não consegue usar body, é, hidratante, né? Tendo ativos hidratantes no próprio body splash, eu acho que isso é muito bom também. Gostei muito. Nisso aí, a Eudora arrasou, viu? Eu já vi outros também que tem ativos hidratantes, mas o da Eudora, realmente, eu consigo sentir a diferença na minha pele. É suave, mas dá pra sentir, tá? Aqui onde eu borrifei ele, ó, e os outros onde eu borrifei, não tem nada. Então, acredito mesmo que ele tem ativos hidratantes, tá? Muito gostoso. Ai, apaixonante. Não esquece que se você gosta de comprar online, você pode aproveitar pra ganhar os cupons de desconto. E também o cashback, que é dinheiro de volta nas suas compras online, usando o Cuponomia. Se você ainda não conhece, você precisa clicar aqui no link que eu deixei na descrição desse vídeo. Quando você clicar no título, já vai aparecer assim, ó, ganhe 5 reais com Cuponomia. E você vai ganhar mesmo. Se você clicar aí, você vai fazer um rapidinho cadastro e logo já vai aparecer pra você 5 reais na sua carteira digital do Cuponomia. Porque o meu link já tá te dando esse dinheirinho, tá? É o Indique Ganhe. Depois que você fizer o seu, você pode gerar um link pra você e quem se cadastrar com você também ganha 5 reais. E esse Indique Ganhe, gente, além de te dar 5 reais, vai fazer com que você consiga divulgar pra mais pessoas e trazer mais gente pro Cuponomia pra todo mundo começar a ganhar dinheiro também. Então, sempre que for comprar online, vai lá no seu perfil do Cuponomia, clica na lupinha, põe o nome da loja que você quer comprar e se ela estiver lá, é só ativar o cashback. Pronto, já tá acontecendo, já tem uma porcentagem do que você gastou voltando pra sua carteira digital. Quando você chegar lá a 20 reais, você já pode mandar pra sua conta do banco e usar o dinheiro como quiser. Esse aqui eu tenho um carinho por ele, embora eu não use muito, né? Na verdade, eu não uso, né? Não vou me suger, não. Mas eu tenho um grande carinho por ele. É pra realmente falta, assim, de oportunidade, né? Quando a gente começa a ter uma coleção que ela vai crescendo, a gente não consegue mais dar conta de usar tudo que a gente tem. E vira realmente uma coisa de colecionador. Diferente de quem compra só pra usar, que é o caso de algumas de vocês e também o outro caso de outros de vocês, né? Que eu tenho de todos os públicos. Tanto o pessoal que tá querendo uma fragrância única pra usar e cai de paraquedas no vídeo, como a galera que já coleciona há muito tempo, já tem armários e armários. E eu sei que, assim como eu, vocês têm muita coisa que fica no fundo do armário parado, né? E fica um tempo sem usar. Mas não pense que se alguém levar um, a gente não sente falta. Pode demorar. Mas uma hora a gente vai falar, peraí, eu não tinha um, assim, acessado. Porque a gente vai vendo um vídeo daqui e outro dali, ver um perfume, pensa naquele que a gente tem, né? E esse aqui, ele foi um mimo que eu ganhei numa troquinha com uma seguidora. Ela me deu de presente. Ele é o Flor de Cerejeira da coleção Banho Refrescante da Avatin. Ele não vem nesse frasco aqui. Eu acho que isso aqui é de um kit, essas coisas. Porque essa linha Banho Refrescante é daquele... do Marina, sabe? Que é grandão, assim, o pote de vidro. Eu falo pote, né? O frasco de vidro, tá? É dessa coleção. Mas esse cheirinho é muito bom. Eu acho que Flor de Cerejeira é uma das flores mais famosas na perfumaria. Ela é muito fragrântica, né? Tem um cheiro que vem, assim, do adocicado pro assabonetado. Então você consegue sentir uma leveza. Deixa eu botar em outra parte, porque cheira essa parte aqui. Tá difícil. Aqui. Cheira o... Assim, não é difícil. Ó. É uma mistura... Cheira muito álcool. É uma mistura do cítrico, do azedinho, do floral suave. E é com a sensação do sabonete. Do banho tomado. A flor de cerejeira, ela é bem adocicada, mas aqui não ficou muito. Eu já falei uma vez que tem duas fragrâncias que eu acho perigosas. Não compraria sem sentir, que é flor de cerejeira e lavanda. Por quê? Se não tiver bem feita e refinada, acaba ficando com cheiro de banheiro. Porque são duas essências que se usa muito, assim, em desinfetante, em pedrinha sanitária, em spray aromático pra ambiente. Então, às vezes, a gente entra no shopping e sente aquele cheiro de flor de cerejeira. Então, tem que tomar cuidado com a fragrância. Se ela não tiver refinada, ela pode acabar lembrando desinfetante, sim. Mas essa tá muito boa. Tá? Ela vai ficando mais adocicada com o tempo, mas ela não perde essa suculência, esse cheiro de coisa natural. Gente, achei ela muito boa também em fixação, tá? Então, essa coleção banho refrescante, tudo que eu já provei, teve boa fixação na minha pele. Em relação a outros body splashes, tá? Não, é pra você comparar isso aqui com um parfum, esperando que vai ficar 5, 6 horas na pele. Não chega tanto, não. Mas pra um body splash, achei a fixação bacana. Quem vende a Vatim, eu indico muito pra vocês. É a Michelle, tá? Da Michelle Perfumaria. O contato da Mif fica sempre aqui na descrição dos vídeos. Mais uma opção. E como eu falei, um dos body splashes de hoje não teria muita fixação. Mas, como eu sei que vocês curtem bastante a Giovanna Baby, eu peguei uma, talvez, das mais gostosas fragrâncias de body splash deles, tá? Eu comecei a conhecer mais Giovanna Baby e eu me encantei muito pelo Classic. É um cheirinho bem delicado, coisa de bebê mesmo. Esse aqui é o Peach e ele já tem um aveludado, uma mistura de cheirinho de sabonete com creme hidratante, uma pegada entre o banho tomado e a pele já cuidada, gente. É bem gostosinho, tá? Não é mega refrescante, não. Mas é refrescante. A vibe dele é ser, talvez, acolhedora, aconchegante, um cheirinho pra gente usar na hora de dormir, tá? E eu acho que a proposta dele são de romance, delicadeza, né? Ó, os lacinhos aqui, o quadriculado. Ah, é bem fofo. Não sei porquê, o óleo me faz pensar naquela amar, é, lembra que tinha folha de caderno e tal, tudo muito bonitinho, nesse ar de romance, né? E eu acho que ele é bem assim, tá? Mas esse é bem leve, bem levinho mesmo, tá? Talvez não chegue nem a uma hora de fixação na minha pele, tanto que eu não uso não, porque foi meio que um dinheirinho jogado fora, pra mim. Agora, como eu sei que vocês curtem, eu falei, não, de vez em quando eu vou falar dele. Pra quem estiver interessado, às vezes a pessoa passa na farmácia e vê, mas não tem a chance de provar, porque não costuma ter provador. Aí você fica naquela, né? Dá até pra gente abrir assim, ó, e sentir, mas você fica naquela. Será que fixa? Então, como eu sei que não vai dar pra provar, geralmente, tô trazendo já a informação. Não fixa, mas o cheiro é muito gostosinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, das opções. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like nesse vídeo, um comentário bacana aí pra mim, pro YouTube entender que você curtiu esse conteúdo e te trazer mais conteúdos vídeos meus. Eu estou aqui nesse canal todos os dias. Sejam sempre muito bem-vindos pra aparecer, tá bom? Um beijo grande, carinhoso especial. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser, tchau, tchau.